Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje, vamos falar sobre um leilão com artigos pessoais do cantor Fred Mercury. Falaremos também sobre o resultado do principal concurso de fotografia feita com celulares no mundo. Será que tem brasileiro nesse ranking? E falaremos também sobre qual é o artista contemporâneo que vai ocupar a sala de vidro do Man, de São Paulo, após a saída da obra Spider, da Louise Bourgeois. Além, é claro, das principais exposições do Brasil e de Portugal. Então não sai daí, fica com a gente até o final, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Thaís. Essa notícia, para quem gosta do Queen, para quem foi fã do Queen e do Fred Mercury, pode ser muito interessante. O que acontece? O Fred Mercury, quando morreu, nos anos 90, eu nem sei exatamente quando foi, mas, enfim, ele doou tudo o que estava na casa dele, em Kensington, que é um bairro ao oeste de Londres, para a namorada dele. Quem viu o filme sabe bem quem ela é. Ela foi sempre o amor da vida dela, amor de coração, de alguma forma, que é a Mary Austin. A Mary Austin se mudou para essa casa e viveu nessa casa por todo esse tempo, por quase 30 anos. E ela resolveu agora se desfazer de tudo que era do Fred Mercury. Ela só vai ficar com as coisas que o Fred deu para ela de presente, mas todo o acervo de quadros, todo o acervo de kimonos, o Fred Mercury era um aficionado pela arte japonesa. Tudo isso vai a leilão na Sotheby's. Mas, como são muitos itens, a Sotheby's vai fazer uma série de leilões, são vários dias separados, onde serão apresentados lotes diferentes. O mais interessante é o seguinte, se você realmente é um aficionado pelo Fred Mercury, pelo Queen, você pode dar um lance em obras que estão começando, obras ou papéis ou pequenas coisas, que estão começando por 50 dólares. Obviamente, tem o piano, que é a grande peça, que vai ser leiloado entre 2 a 3 milhões de libras. Muito legal. Eu dei uma olhada no site da Sotheby's, eu vou deixar o link para vocês verem. Eu acho que vale a pena vocês olharem e verem tudo o que está lá. Tem desde letras de música, desde o piano, que eu já falei, tem um outro piano mais barato, objetos de imobília, objetos de arte, pinturas. O Fred Mercury era um grande colecionador e realmente eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Eu gostaria, infelizmente não posso, mas eu gostaria de dar um lance em alguns objetos que são muito legais. Eu fui fã do Queen, de carteirinha, eu acho muito legal. Acho que é uma boa notícia, vale a pena realmente vocês conhecerem. Pois é, mas se você, assim como eu e o Paulo, não está assim naquela condição plena de dar um lance, fique sabendo também que lá no site da Sotheby's tem um lugar onde você pode fazer um tour virtual no acervo dele. A gente vai deixar o link aqui também. Eu achei muito massa que tem instrumentos musicais, tem as roupas de shows deles, tem vários objetos pessoais, eu achei muito interessante. E também vai sair um livro em edição limitada e esse livro também pode ser comprado de qualquer lugar do mundo. Então vale a pena depois dar uma... 50 libras é o preço do livro. Então tem todo o acervo que está sendo leiloado, está nesse livro, com histórias e fotografias do Fred Mercury. Vale muito a pena ver. E na última semana foi divulgado o 16º Prêmio Anual de Fotografia de iPhone, o chamado IPAWARDS. É considerada, então, a principal premiação do mundo da fotografia com o celular e seleciona, então, todos os anos as melhores fotos feitas com o iPhone. Inclusive, esse concurso aí já alavancou a carreira de alguns fotógrafos, viu? O IPAWARDS acontece desde 2007 e vem premiando, então, fotógrafos amadores e profissionais de todo o mundo e são 18 categorias. Abstrato, animais, arquitetura, crianças, modo de vida, urbano, paisagens, natureza, pessoas, retratos, estilo de vida, viagens e algumas outras. Na lista dos premiados, teve, sim, brasileiro esse ano. O Adriano Mendes de Carvalho ficou em terceiro lugar na categoria pessoas. Ele fotografou um senhor em Buenos Aires que ele batizou como o senhor dos ventos, que ele está, assim, com um cabelinho voando, uma foto preta e branca bem interessante. E aí eu fiquei curiosa para saber qual é o prêmio, né? O que a gente ganha? Se a gente ganha só um parabéns, mas não. O primeiro lugar de cada categoria leva uma barra de ouro e também um certificado. E os segundos e terceiros lugares levam barras de prata e também um certificado. E além dessas categorias que eu comentei aqui, tem também duas grandes premiações, que é a chamada O Grande Prêmio e O Fotógrafo do Ano. Vamos colocar aqui na tela. A categoria Grande Prêmio foi dada a um mexicano com essa foto que é de um menino com a camisa do Messi em cima de uma caminhonete. E o prêmio do Fotógrafo do Ano foi dado, vamos colocar na tela também, para um alemão com essa foto chamada Vila do Molho de Soja, que foi tirada no Vietnã. Achei uma foto, assim, poética, linda, tons de cor, assim, tonalidades que eu adoro. Eu achei muito interessante. Parabéns ao brasileiro Adriano Mendes de Carvalho. Esperamos que a sua carreira tenha um bom resultado depois dessa premiação. Quero ver o que ele vai fazer com a barra de ouro. Vai ter que vender, né? Porque é um prêmio estranho ficar dando barra de ouro. Acho que pode dar em dinheiro, mas aqui talvez tenha o glamour do ouro. Mas, enfim... É o quê? É o Silvio Santos, o dono desse prêmio? Não é muito estranho ficar dando barra de ouro e prata. Dá de dinheiro, poxa, o cara tem mais liquidez, porque o cara vai ter que pegar uma barra de ouro e falar assim, ok, onde é que eu vou vender essa barra aqui sem sofrer um ágio tremendo, né? Pelo menos o dinheiro... Criptomoeda, né? Sei lá. O que for. Mas, enfim, é um prêmio estranho. Agora, eu queria dizer o seguinte, aqui no Brasil a gente tem um prêmio, eu queria falar para o meu amigo Ricardo Rojas, que ele desenvolve a Mobigrafia, que é um prêmio que acontece no MIS. Obviamente não está acontecendo nada nesse momento, mas todo ano ele tem este prêmio que também valoriza os fotógrafos de celular, que eu acho muito legal. Eu, a princípio, digo assim, fotografia é fotografia, independente de qual o meio que você usa. Você pode usar uma pinhole camera, que é aquela câmera que você faz dentro de uma caixa de sapato, ou mesmo um celular. Mas, de qualquer forma, é uma forma de você estimular fotógrafos amadores, porque todos têm celular, então todos podem participar, ao contrário de fotógrafos que precisam de câmeras mais sofisticadas. Então, muito legal o prêmio que a gente anunciou agora. E também tem a Mobigrafia, eu vou colocar um link para vocês conhecerem um pouco no próximo prêmio que tiver. Quem estiver interessado, pode participar. Olha, eu não quero causar intriga, mas, pelo andar da carruagem, pode ser que não é Talk News da semana que vem, a gente vai dar uma notícia aqui de que algum ganhador revelou que fez a sua foto por inteligência artificial, aí vai ser aquela confusão. Então, aguardem, não percam o próximo episódio. Boa, vamos fazer, a gente tem que fazer alternado o Artalk News Barraco, então a gente faz uma semana sim e uma semana não. Esta, esse Artalks dessa semana é um Artalks mais suave. A gente está falando do Fred Mercury, está falando do prêmio de fotografia de celular, e agora eu vou falar sobre o Tunga. O Man, ele tem uma vitrine, onde nessa vitrine ficava apresentada a Spider, que é a aranha da Louise Bourgeois. Essa Spider ficou lá há muito tempo, ela fazia parte da Fundação Itaú, e, enfim, eles tiraram essa obra de lá e ela ficou dentro da reserva técnica. E a gente já anunciou isso há uns Artalks News para trás, que essa obra, ela foi leiloada, foi colocada a leilão, e não faz mais parte do acervo. Bom, enfim, aquela sala que ficou vazia, agora vai ser ocupada por uma obra do Tunga. Essa obra se chama Eu, Você e a Lua. Ela é de 2015. E há uma instalação, o Tunga, para quem não conhece, ele é um mestre das instalações, ele pega objetos do cotidiano, como madeira, potes, jarros, mesas, e compõe uma narrativa em cima disso. E eu queria falar um pouco sobre esse assunto, porque eu vejo que muitas pessoas que eu converso, elas ficam preocupadas com a técnica da produção artística. E elas não se preocupam com o suficiente, com a narrativa sobre a obra de arte. E a obra do Tunga, ela é essencialmente narrativa. Tem alguma técnica? Tem, mas é uma técnica simples. Se você quiser reproduzir uma obra do Tunga, você vai conseguir. Mas o Tunga tinha uma história que ele contava por trás da obra de arte dele, que é muito interessante. E isso distingue um artista de sucesso de um artista que não fez sucesso. É essa composição da narrativa, essa composição de uma história que vai colocar você dentro do universo ou da cabeça do artista. Então, a minha sugestão é não deixe de praticar, não deixe de desenvolver a sua técnica, ou seja, faça tudo para ter precisão no seu traço, para que depois você possa se libertar disso e começar a criar coisas, objetos de arte que tenham uma narrativa importante. Então, todo artista precisa trabalhar na técnica e no desenvolvimento da contação de história. Aí sim você tem uma obra de arte plena. Bom, enfim, eu queria falar um pouco disso. O Tunga, ele já não está entre nós, ele nasceu em 1952. Eu o entrevistei, até vou pôr um pedaço da entrevista aqui, e nessa entrevista que eu fiz com ele, ele falou o seguinte, olha, essas obras, elas são a luz que refletiram num vidro que tinha xixi e esse prisma eu copiei no papel. Aí eu perguntei, mas por que você tinha um xixi no vidro? Enfim, é a loucura de cada artista. É interessante, então, entender a história dele e entender que para ser um artista pleno a gente precisa ter uma história para contar. Todo artista tem que dar uma estudadinha no Tunga, não é? Todo artista tem que dar uma estudadinha em tudo. O artista tem que ser um mestre em história da arte, tem que entender coisas de outros artistas, não para copiar, mas entender que a produção artística não é simplesmente o pincel num quadro tentando desenvolver uma ideia e, ah, não, eu fiz isso, mas eu não sei exatamente o porquê que fez. Então, por favor, volte e procure desenvolver a narrativa por trás, porque sem essa narrativa a arte não fica completa. A feira SP Arte Rotas Brasileiras vai realizar a sua segunda edição de 30 de agosto a 3 de setembro na Arca, em São Paulo e os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos online. O valor da entrada completa é R$ 70 e meia entrada R$ 35. A exposição SP Arte Rotas Brasileiras no fundo era a SP Foto. Então, ela virou Rotas Brasileiras todo meio de ano elas tinham a SP Foto para depois ter a SP Arte que era a grande feira. E a SP Foto se transformou nas Rotas Brasileiras e ela tem um caráter diferente. Ou seja, as galerias não podem apresentar todos os artistas que representam, elas podem escolher um ou dois e apresentar um conceito da galeria. Então, essa é a linha de trabalho. Então, quando você vai numa exposição como essa, numa feira como essa, você vai sentir uma grande diferença entre uma feira de arte e a SP Arte Rotas Brasileiras. As duas são ótimas, vale a pena visitar, mas ela é bem diferente uma da outra, com certeza. quer dizer, até 3 de setembro termina a SP Arte ou a Rotas Brasileiras e no dia 7 já começa a Bienal, né? É dia 6 ou dia 7? Acho que sim. Sim, vai ser uma sequência. Quase um mês da Bienal, está bem pertinho. A gente até ontem conversou com o pessoal da Bienal sobre fazer uma série de vídeos com os artistas da Bienal. Espero que role, vamos ver. Se rolar, vocês vão saber porque a gente já vai colocar aqui. Vamos agora falar sobre a Galeria Lume. A Galeria Lume apresenta Enredo Imaginário, que é uma mostra individual de Luiz Hermano a partir do dia 19 de agosto. Hermano retorna à sua produção dos anos 90, onde as linhas do seu trabalho eram desenhadas. Suas linhas saíram do papel e ganharam um aspecto 3D nas obras elaboradas por fio de cobre. Vale a pena conhecer. O Edital Futura está com inscrições abertas para projetos audiovisuais. Até o dia 25 de agosto, produtoras independentes de todo o país podem apresentar então as suas propostas. O Edital vai priorizar as produções voltadas para as temáticas de meio ambiente, valorização de culturas afro-brasileiras e indígenas. Serão selecionados projetos com orçamento com valor total de até 1 milhão ou até 500 mil reais. Orçamentão, o tempo é curto, então quem está com projeto de audiovisual na gaveta aí, vamos tirar. E lembrando também que se você é um artista ou uma artista que quer ficar por dentro de todos os editais aqui do Brasil e algumas premiações e concursos mundiais também, se inscreva na nossa plataforma Art Index e receba toda semana um informativo com os principais editais para você. Muito legal, esses e-mails já estão saindo toda semana para todos os assinantes do Art Index e eles estão bem completos e a gente está pondo uma lista muito maior. Aqui, obviamente, no vídeo, a gente está colocando somente um edital, mas a gente consegue pelo menos garimpar uns cinco ou seis editais por semana para mandar para você. Espero que você possa participar e acompanhar esses editais na sua casa também. Bom, o Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro apresenta Fronteiras Abertas, que reúne três artistas com três exposições individuais simultâneas, Oswaldo Carvalho, Luiz Badia e Flávio Carvalho. Eles trazem obras como elementos simbólicos, percorrendo aspectos do pop art e do surrealismo. A visitação vai até dia 16 de setembro. E a Galeria 18, em São Paulo, apresenta recortes à exposição individual da artista Jéssica Diskin. Um conjunto de seus trabalhos que tem a colagem como a técnica predominante na mostra. A artista utiliza elementos contemporâneos para dar vida e ultrapassar os limites da criatividade, inserindo-se em imagens e locais históricos para contar a sua nova versão da história. As artes dela são bem interessantes. E a exposição vai estar o dia 7 de outubro na Vila Madalena. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso. Não? É isso. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Não deixe de dar aquele like no nosso vídeo e se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Se você nos acompanha pelo podcast, não deixe de recomendar o nosso episódio para aquele amigo ou aquela amiga artistas que também vão gostar desse conteúdo aqui. Não deixe de enviar também as suas dúvidas, as suas perguntas e dar uma visitada no nosso Instagram. Recados finais, Paulo? Não, é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.